Vamo lá rapaziada, aqui é o Líder tá, cês tem que me seguir pra não ganhar, porque eu já sou acostumado a perder, quem achou ruim eu sou minha liderança aí. Diminui minha voz no game pô, aperta o ESC aí ó, pode ser lá, vou desligar lá no Discord, vou desligar lá né, fala pelo jogo. Agora melhorou. Já vamo levar um aqui no banheiro. Entrei, entrei, uuuu, que isso, cês deveria ter entrado né, ficaram esperando, é o que, eu tô lagado, rapaziada, nós tava lá dentro, ué, tem um que não entrou, cadê a mussarela, é a mussarela não entrou ainda, é a mussarela não entrou ainda, é a mussarela não entrou ainda não, eu, por quê? Ah, eu tô lagado, cabelo. Ah, eu tô lagado, cês falam muito viadão. Cês falam muito viadão. Cês falam 30 segundos. Demais. Vai, deve eu ia lá do... Cê tá aqui, mano, aí, veste o Valorantia entrou. Saiu agora. Saiu agora. Que vidas mais sensível. Mas será que ele bugou? Melhor entregalas, Ana. Acho que é porque cê... Entendi. Entendi. Aí tá, veste o Valorantia, voltou, voltou. Será? Esse pé é arrago? Ué, vai, vou pro sarla, fala alguma coisa aí, meu cria do mato. tá dentro aqui da caixinha preta nossa aquela já tinha muito ruim que ela gente é muito muito jogador 93 de ouro meu deus não eu fiz o meu era eco cara você se vira e puxou uma p vocês faz suas partes aí eu tô fazendo a minha eu tô confundindo a vó é nós dois é igual os dois é ruim vocês são gênero e gemos ó tá me ouvindo tô sem coleta sem nada todo mundo cura o maluca mete a cara não tem que pegar ela tá aí rapaz tô me ouvindo rapaz não vai dar não é rapaz toda hora ele fala que tá o gosto de quem não vai entrar não velho é implementado e não tá aí calma aí calma aí calma aí calma aí vambora planta 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 amou planta não inimigo no torreta a fóssia tá ouvindo tô ouvindo tô ouvindo só protege pelo amor de deus doze no que eu a nossa viado não tô mais entendendo nada que merda velho pode um caralho tá tem que fazer não eu tava gritando um jumento aqui ninguém me ouviu não mas tá te ouvindo maluco eu sabia que responder bons amigos assim só se quiser também né se for para me jogar com alguém não respondeu jogo só ó pelo jeito rapaziada ali na no banheiro vai ser complicado entrar por por causa das bang das bang não da smoke agora pode jogar direito estou falando comigo pelo menos me xinga não precisa nem responder positivo me xinga qualquer coisa eu sei roubou velho aqui tá normal costa 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 de quem não sei aí tem que ajudar lá no banheiro lá ó meu deus do céu costa tô falando 72 atrás costa eu tô matando no peito e pôde bom no botou matou tirou eu tô com a spy ahhh logo eu que tô de OP meu deus time entra comigo pelo amor de deus nós tava chegando calma deixa eu ver Puts cuidado CD vai ter que virar vamos virar vamos virar bora 40 segundos vai virar no meio não vamos virar ele tá nas costas nas costas nas costas ele vamos virar restam 30 segundos resta um inimigo calma tá no céu teleporte só planta planta escondido planta ai não desce nunca tá ai desceu desce nunca desceu desceu nada desceu só se desce mesmo é duas aí para de falar no grupo que ela quer que fala na ontem vocês entra ué cês não tão no grupo não porque cês não tão ouvindo o grupo cês tão ouvindo o grupo tamo ouvindo o grupo mas eu não gosto de falar no grupo não fala no grupo fala na equipe que eu ouço é mas aí o arreina vai reina entra no grupo reina convida a reina não isso não ó vou comer dois aqui e nós tá rasgando isso eu vou ouvir você mas não vou usar grupo não ai ai cuidado cuidado velho 128 essa cachorra fica aquela azul tudo respeito as cachorras que eu tenho um pet shop ai vira ai cuidado ih esbagou bora virar inimigo no ar a nada nenhum ta nas costas quem ta nas costas não editava eu não to entendendo tem que parar de falar basta só as calma ta vindo para as costas restam 30 segundos eles já vão ta lá no b já se quiser virar a não eles ta um a tem a tem a vocês vão ter nem tempo segura as armas segura as armas vai vai entra entra no portal e fica dentro entra no portal e fica dentro que eu estourei todo mundo até viu isso tem escutou e viu isso rapaziada agora eu vou jogar hein vai ligar o monitor agora rapaz nós é mil vezes aqueles caras de lá mano tem que parar de gracinha eu to criando muita gracinha calma aí não fala nós não no plural não mano se coloque lá eu não me interessa vou bandar céu não sai rasgando tudo se ta parado ta morrendo ta de doze ta de doze a nada pra você cuidado costa matei um bora meio bora meio vai pro trás alguém tem que dar a cara mas eu não falei b eu falei meio mas vamos b agora bora bora eu vô já vô virando eu vô virando vai avalar tem portão 還有 larghe estou quase daqui the other restam 30 segundos a puisque limel україн uma thank you the water me ajuda meu Deus do céu aí tá desamando tá desamando pega meu pé no show por favor meu pé rapaz rapaz tô com essa OP desde o começo da partida me dei rapaz tô com essa OP desde a segunda partida não confia essa eu quero ouvir essa eu quero ouvir falei todo mundo até de ser aqui levei valoriza vambora boa nossa calma aí vou jogar o carrinho vou jogar o carrinho no portal recarregando só planta alguém planta seja bota a parede aí sei lá só planta 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 na aberta pra mim isso eu já peguei o resto é um inimigo tá tudo ali atrás de tudo faca 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 nele duvido 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 com massa total deu não deu não faca faca mussarela vai faca mussarela faca 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 Eles tão vindo pra virar também, tão vindo pra virar, tão vindo pra virar. Planta, planta. Bora, jumento. Vou trabalhar no bip. Vai plantar. Aí, vou ir atrás de uma arma. Vai não, pô. Acho que eu subi. Vai desarmar, vai desarmar. Por que vocês fizeram isso? Você deu seis? Vara, vara, vara. Cara, de classe? Cara, para. Pelo amor de Deus. Eu, apesar que eu sou ruim. Respira em fundo. É tudo aquecimento, vocês sabem, né? Não confia. Como assim, 2x2? Ah, se não me avisar. Vamos lá, rapaziada. Nós estamos fazendo de vacilo, mas nós é melhor aqueles caras ali. Tem que ter sinceridade. Tenta ir sem barulhinho aqui no meio. Sem barulhinho, sem barulhinho. Sem barulhinho. Carai. Morreu. Boa. Caralho. Ele vai pular mais longe. Granada. Vamos embora. Vamos embora. Ó, tem um quadro aqui. Não entra não. Entra não. Entra o Vridvor. Não, não ata. Chit, cara. Depois. Volt e pronto. Ai. Cortando a visão. Ai, ai, ai. Tá aí. Tá aí. Pega meu, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Eu vou lá, vou lá, vou lá. Não deixa eu perder essa arma não. Eu vou lá, vou lá, vou lá. Eu vou lá, vou lá. Eu vou lá, vou lá. Ai, no chão, no chão. Isso. Ai, agradeço. Sai, então agora todo mundo vira. Meu Deus. Ai, vira o portal, o portal. Sei não, alguma coisa. Ele vai desarmar. Atira. Mentira, cara. Querem dançar? Vamos, vamos agora. Cara, emprestar dinheiro é igual jogar com um amigo. Putz, essa foi vacilo. Sabia? Não, não, calma aí. Não, joga com um amigo. Tem que ir no estilo. O deadlock e anião tá vindo correndo toda hora por aqui, ó. Nunca dá certo. Vai. 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 Precação. Inimigo no ar. Chegou o resto. Granada. Corre, mano. Mata tudo logo. Faz seu aim. O resto é um inimigo. Já vim, 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 já vim. Fica aí que eu tô lascado, fica aí que eu tô lascado. Quem é o próximo? Eu tô. Tá perto de mim, vai me matar. Vasco, você vai embora. Bombinho já foi. Ele tá me seguindo. Último jogador vivo. Caralho, tirei a calça dele. Tirei a calça dele, mano. Tá nu, tá nu. Correi. Ele me parou de... Aham, ele ficou com medo. Última rodada desse tempo. Se eu parasse pra matar ele, eu morria. Caste tudo. Caralho, quase fiz esse, rapaziada. Quase, matou. Ah, com certeza tu tá achando que eu tô liso, hein? Ah, esse cara tá achando que eu tô liso. Ah, é. Mas onde você se depilou? É, é, é. Pô, se a gente... A gente... Vamos quietinho. Vamos no tiozinho na... Aqui na lateralzinha. Shhh, 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 shhh. Acende pra essa duas latas no pé. Morrendo. Boa. Já era. O corno mostra aqui. Vou pular de dar um tiro. Inimigo no B. Ai, ia. Caralho, apareceu um... Não dá nada. Recarregando. Abre pra mim, abre pra mim. Bom, eu já vou. Tem B. Volta, Reina, volta, Reina, volta, Reina. Plantamos. Gasta um inimigo. Tá aqui, tá aqui, tá aqui atrás. Tá aqui, Reina, tá aqui, ó. Tô um. Acho que ele tá virando. Vai todo mundo, vai todo mundo. Vem pra cima, vai. Tô na faca. Tô na faca. Tô na faca. Pega Minho P, pelo amor de Deus. Minho P, tá atrás de você. Meu culpa, eu tava pra você. Não avisa nada dos seus e-boostes. Não avisa nada. Não avisa nada. Chupa de fogo! Yo, 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 coba aí, coba. Faca, faca, faca. Meu P, fiquei sem. Troca de lado. Era a última? Cês não me falaram. Que diabo é vestido? E aí, como que vai ser agora? Defender? É bom estar aqui sozinho. Renan, entra no grupo aí, Reina. Pra não precisar ficar apertando pra falar. Tá todo mundo no grupo, por favor. É só as crianças também. É, só as crianças também. Se quiser, quer dizer que não é esforçado em nada. Mas é bom cê entrar, sabe? Não, gente. Ó, calma aí, ó. Tem que dar cara não. GRANADA! Tem muito banheiro. Tem muito banheiro. Pega o portal. Pega o portal. Recarregando. Socorro! Vou matei mais um. Marcando o portal. Chega na costa aí. Pega a costa aí. Pega a costa aí. Que isso? Amasema. 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 Magistrado. Agora cês vão ver. Os caras falaram agora vocês vão ver. Eu sei o que precisa ser feito. Cara, cês não tem noção da estratégia que eu fiz, irmão. Que que cê fez? Não, 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 não. Vem, vem. Não, 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 não. Não vou explicar sobre o que eu fiz, não. Porque vocês não tem um brim, irmão. Vou fazer de novo aqui, ó. Eu vi que cê matou dois, velho. Três, meu querido. Três. Três reais é um presente. Meu Deus, agora deu merda. Não consegui apertar botão. Pega o portal. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Ah, velho. Que brim, ó. Granada! Ok, 55, Daniel. É normal todo brim que cê vai. Spike plantada. Todo brim é maluco. Lá em cima, ó. Só a cabecinha. Vai lá, ele tá fazendo barulho do meu ladinho, pô. Meu Deus, seu amigo, não. Meu Deus, espirei tudo. Agora sim. Correta, apostas. Fora of place. Vai, 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 Mussarello. É sua. Não, esse é o mito, cara. Último jogador vivo. Que ótimo. Esquerda, esquerda. Ah! Que é isso, Mussarello? Aí, eu ia matar a gente, ó. Se fosse inimigo ali. Eu não sabia. Eu não sabia do que os caras tava. Vai só mesmo. Deixa, deixa só eu não. Eu disfarça. Ah, velho. É mesmo? Céu pichão. É porque os caras não tá vindo. Não, desculpa então, pô. Fica aí. É, aí os caras resolvem pra ir. Foda, Mussarello. Toma. Não, aí... Eu acho que deveria desconsiderar o que ele falou. Ih, um B, hein. Também, ó. É o K. É o cara. Tem meio. Tem meio aqui, tranquilo. Tem meio. Caio, passou. Caio, passou. Todo mundo deu a cara. Calma, calma, calma. Vira as costas. Vai, imagina. Mas não sei o cara... De ouro finge que não pode ficar. Granada! Spike plantado. Vai! Vira esse clima. Tem um na Spike ali, mano. É o Spike matado da Spike. Bills tá aqui, Bills tá aqui! Sai de mim! Gastar um inimigo. Putz! De doze, mano. Bem aqui, ó. Abram o céu! Clássica. Ele deve tá por aí, ó. Ah não, ele tá lá. Vai, isso vai desarma. Ajuda com o Joy, ajuda com o Joy. Ajuda com o Joy. Não chega, não chega. A metade. Boa, pega meu pé, pega meu pé aqui, ó Aqui, aqui, esquerda, esquerda Reto, reto, reto Cadê meu pé, cara? Ai, tá com ele Me dá, cara Me dá, me dá, me dá Me dá, me dá, me dá Me dá, cara, me dá, me dá, me dá minha arma, cara Lá não tem como pegar, não Lá não tem como pegar, não Me dá aqui, cara Sai, 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 sai Está de treinhar comigo Ai, nossa, aquele cara foi mito, tá Ele deu a cara E vá Granada! Mangaram o céu Olha só, olha só, apaga a cena, cara Ó, a neon aqui, entrando Tchau Sem carro Ah, vem Matou, não segue, irmão Quem quiser OP Está aqui no chão Calma aí, rapaz, eu tô cheia, cara, irmão Cadê esse? Aqui, ó Pega meu pé, pega meu pé lá Pega meu pé lá, cara Direita, 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 direita do meu pé Oxi, mulher braba Mas, Neto, vocês viram o que eu fiz? Tá louco Pô, pousei, velho Pô, mais um, fazia isso, galera Quando fosse, deixa eu matar lá no cinto Vem pra me ouvir, não Que foi, mussarela, o que tu falou? Não, é só vim três aqui, isso aí, é Não, mas, pode ser que seja ele Não, dá ruim, não Ficamos aqui Olha esse cara, mano Só corre, só corre Tranquei Dá nada Tá, vira, falei Entender Acho que pode virar Vira o portal, vira o portal Lá vai cá Vira Lá vai cá Resta um inimigo Spike no chão B Que isso, lá é ele Alguém te ouvir Ai, já, prepara Mas, não dá pra recusar Não dá pra recusar Olhou, não, fala assim, pô É porque tu não sabe o nome do meu tio Ou do seu pai, no caso, que é Fala pra ele Para ver que tá as coisas aí de frente Um prequito, imagina os pintos pra ele Nada aqui, por enquanto Os caras me cegam Você está vulnerável Lá vai cá Vem, claro Não dá pra cá Lá, ele Vou entrar lá no B Olha aí que eu olho lá no final Pode olhar aí que eu olho no final Ai, porra A, V A, V Sai daí, rapaz Ai, meu Deus Desculpa Eles vão tremer Vai abrir Vai abrir Spike no chão B Granada Ó, reina aqui Arma aqui Louca é pouco Eles vão vazar por causa das minhas paradas É porque nós seguramos Se não fosse nós Mas eu não conseguia nunca fazer isso aí Galera, deixei eu sozinho no B Confia Confia demais Confia não, confia não Ah, não sei Vai dar ruim, cara Vai dar ruim Eles, esses caras lá Tá entrando igual maluco Você acha que só 12 vai dar bom? Então é que tá 21 aqui hoje Vai ficar dois Céu de alta Granada Pronto Agora eu quero ver Eles tão esmocando Céu E ouro aqui, e ouro aqui Pode ser feito Pode ser feito Aqui, brinco Ele vai fazer de tudo pra ficar aqui Todo mundo aí Aqui, velho Fudeu Fá morrer Nenhum aqui Plantana, plantana O que? Spike no chão B Espero virar Lá vai chaca Lá vai chaca Cadê esse Spike? Tá, céu, tá, céu Eu perdi minha ult, cara Achei que é outra Será? Minha meta é meio Minha meta tá Um a cada três Vai rolar a peça Nada aí Todo mundo aí, né, mano Socorro Vai, vai, mussarela Vai, mussarela Oi Isso assinou tudo, rapaziada Tadura aqui, meu Deus Tudo bem, rapaziada Chuba de fogo O cara tá jogando de dor Panel, corre Spike no chão B Rapaz, eu virei o bicho Poroleta de... Quem é o próximo? Ah, vem, ultou Meu OP tá no chão, hein O Ioro tá aí, ó Eles pegaram o meu OP Cuidado Eles pegaram o meu OP Cuidado Aí, não, tá no chão Fazer muita coisa Suas costas, ó Suas costas lá Ele passou por aqui, ó Spike plantado Caralho Descompensa virar pelo portal, hein Portal, bu Ué, cês tão Esperando o que, doido? Eu não entendi esse começo, não Por isso que é bom não abaixar De 90, não e 50 Tá aí na ladinha Cortando a visão Tá na ladinha não O cara vai tá aqui, ó Toma Esse cara é palhaço Renato, quem tava com você aí, hein? Olha essa jogada que eu vou fazer, mano É que cês não tão vendo Eu vou meter três esmolos Uma atrás da outra Eu vou cair no meio delas Eles tão te vendo aí atrás, cara Todo mundo aí, rapaziada? Vai, tá aqui, tá aqui comigo Num B Agora Sai do chão B Passa, vai Passa, vai Passa, vai Passa, um inimigo Tá pronta Eita, porra Que a capivara Aqui já foi Ela queria guardar Ela ia guardar O DIM, velho Bom, viu? Já foi Match point Não queria Qual foi, cara? Deixa aqui Quem tá na A, tá tranquilo Eu vou ruxar no B, mano Quer desafiar eles uma faca, hein? Quer desafiar eles uma de faquinha? Cês querem desafiar Não, é avancado Foi, é avancado Pode me deixar aqui preso Vem, rapaz, fechado A parede aí, mano Granada Ah, meu, ó Vira, 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 vira Vira, vira, vira 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 Plantada Banheiro Vai, do puta E os dois Deus do céu Resta um inimigo Granada Desarroço do reino Lá vai, cara Lá vai, cara Mano, de cor, manso Os cara vai fazer o possível pra ganhar, hein Ai, ai Cês tão alí, Zé? Compre pra eles, aí Compre pra eles, aí, mussarela Compre pra re... pra seis, aí, ó Pra eles, aí, que tá tudo pobre Vamos botar eles pra correr Pega ele Tá doidinha, cê, viva Ó, ele Esse cara, cara Esse cara Esse cara Tá zica, tá, pai Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, velhão Lá vai, cara Lá vai, cara Ele tá aí, cuidado Cortando a visão O Yuri Ele pode ou tá, pai Ai, toma Todo mundo um fudido 40 na nenhum Último jogador Caralho, a seis não dá cura, cara Meu Deus Spike plantada Venha, calma Ele esquisou O cara Proprio é a cura E tá Tivesse matado Eu tinha cura, né, ô Mas não tô seis Barra dezenove Ô, mussarela Falta muito tempo pra acabar Ah, claro, capitão Boa sorte pra vocês Mais uma batalha É, vou Mas pode ser que eles venham B Mas se bem que eles estão entrando lá, né Boaça aí Desvendeu, tenta atrasar ele Correta posto Nois virar igual malu Granada Ixi, tô de ouro dia, irmão Matei um, trouxa Dois Bande de corno, mano Ah, filha Tô virando Cadê Spike Correira, correira Não mata mais não Correira, mais não Tô na onde? Tem aqui É, Neon tá aqui É, pega a porta Vou ficar aqui Diante Cesta um inimigo Neon tava aí, ué Cadê assim Não é Cesta um 30 segundos Tá plantando B É, não rapaziada MBP, mano Ok, gente Pegue É isso Hoje eu tô praga de open É louco Subtex 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma